Mateus 16 a partir do verso 16 Simão Pedro respondendo disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Jesus respondendo disse-lhe Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue quem tu revelou Mas meu Pai que está nos céus Pois também eu edificarei Mas também eu digo que tu és Pedro E sobre essa pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Se tem uma coisa que a palavra de Deus faz é nos transportar Mas tem algo nesse texto maravilhoso para nós Presta atenção Glória a Deus A palavra de Deus nos dá a identidade dela Escute essa manhã A palavra de Deus nesses anos que você vai passar aqui Vai transferir para você uma identidade dela É tão interessante nesse texto Jesus pergunta aos discípulos Quem o povo diz que ele é E vai falando tanta coisa Até que Pedro tem uma revelação do Pai E ele confessa aquilo que ele acredita Ele diz olha Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Jesus diz para ele Olha, o que você disse O que você afirmou É sobre essa pedra É sobre a rocha dessa palavra Agora que a igreja será edificada Pedro teve uma revelação do Pai Pedro confessou essa realidade Ele cria nessa realidade E essa palavra liberada por Pedro Edificou a igreja Só que Jesus não parou aqui Jesus disse para ele Também digo Que tu és Pedro Tu és rocha Tu não és Simão Tu és agora A identidade daquilo que você crê Você tem a identidade Da rocha Deus não quer apenas trazer Uma revelação do Pai em você E trazer uma confissão Dos seus lábios Deus quer transferir para você A identidade que essa palavra possui Você não será chamado Simão Você será chamado uma rocha Inabalável Porque inabalável é a palavra Oh amados Inabalável Rocha Você se torna O material daquilo que você crê Você se torna O material daquilo que você crê Se alguém crê No poder do trabalho Pode ter certeza de uma coisa O trabalho vai governar a vida dele Porque a fé tem um poder De transferir aquilo que cremos Para virar uma identidade Na nossa vida A identidade dessa palavra É rocha É inabalável Agora você já viu Que a Bíblia diz Que os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Mas eu conheço Uma palavra Que é inabalável Mas quem confia E crê nessa palavra Se torna inabalável Porque toma A identidade Da palavra Eu estou vendo aqui Uma geração Uma geração no carisma Que vai ser inabalável Nesses dois anos Eu estou vendo aqui Uma geração Que não vai se mover Eu acho que é por isso Que a Bíblia diz Em Hebreus capítulo Hebreus capítulo 11 A Bíblia diz Que aqueles que são da fé Não retrocedem A Bíblia também diz Em Isaías 55 Que a palavra Que Deus libera Não volta vazia Ela tem que cumprir O seu propósito Essa é a identidade Da palavra Ela quando é liberada Ela cumpre o seu propósito Ela não volta Ela não retrocede Quem é da fé Toma a identidade Da palavra E não retrocede Por nada Levante a tua mão Bem alto Onde você está Eu quero declarar Uma realidade Sobre essas mãos Que se levantam Nessa hora Deus Quebrou As pontes Que te faziam voltar Você não vai Retroceder mais Você só tem Um destino Continuar E não parar Talvez você já chegou aqui Sentindo a tua alma oprimida Tentando fazer você voltar Mas Deus Vai transferir Um caráter inabalável Ao teu espírito Meu irmão Que não vai se mover Por nada Ah, mas estão dizendo Que vai ser tempo perdido Dois anos Tudo bem Eu não me movo Por opinião de homens Eu tenho uma palavra De Deus E eu estou firme Nessa palavra Inabalável Gente que permanece A palavra Quer transferir O seu caráter De identidade A nós Inabalável Que permanece Eu acho que é por isso Que Tiago diz No capítulo 1 Que Tiago faz uma comparação Dizendo o seguinte Aquele que ouve a palavra E não pratica a palavra É semelhante a um homem Que viu a sua imagem No espelho E depois se esqueceu De como era Você pegou o que a gente Acabou de falar aqui Olha o que o Tiago está dizendo A palavra É um espelho Quando você vai para ela Ela reflete a sua imagem Aí você vai Sai daquele espelho E vai praticar Mas quem não pratica Esqueceu da sua imagem Porque quando você olha A palavra Tem um reflexo Na palavra Ela mostra assim Você é filho amado Se você não pratica E não age como filho amado Você esqueceu da sua imagem Quando você olha Para a palavra Ela mostra a identidade O Espírito habita em você Há uma rocha Que flui água Há uma glória Que está em mim Meu irmão A palavra Não vai mostrar Os seus defeitos apenas A palavra Vai mostrar A sua identidade Em Cristo Jesus Está na palavra A sua identidade Nada Nada Vai parar Alguém que não se esquece Da sua identidade Se você parou de crer Meu irmão É porque você esqueceu Da sua imagem Se você está aqui Preocupado É porque você esqueceu Da sua imagem Se você está ansioso Com aquilo que vai acontecer Você esqueceu Da sua imagem A sua imagem diz Que Cristo em você Tem uma esperança De glória Para esse mundo Espelho Identidade Inabalável Abre comigo A sua Bíblia Em Lucas Capítulo 1 A palavra Nos transporta Lucas Capítulo 1 A palavra Gera em nós A identidade Da palavra Em terceiro e último lugar Lucas Capítulo Versículo 35 Versículo 35 Gorda de anotar aí A palavra Ela forma Em você As condições Do que ela te chamou Para fazer A terceira ação Da palavra É que ela forma Em você As condições Aquilo que ela te chamou Para fazer Agora olha em Lucas Capítulo 1 Versículo 35 Respondendo O anjo Disse-lhe Descerá Sobre ti O Espírito Santo E a virtude Do Altíssimo Te cobrirá Com a sua sombra Pelo que também O Santo Que de ti Há de nascer Será chamado Filho De Deus Deus através De um anjo Libera a sua palavra Para Maria E essa palavra Cheia Cheia Da realidade Do Espírito Gera Em Maria Jesus Agora não seria Uma coisa tão louca De pensar Que Deus tivesse Um chamado Para Maria Ser mãe De Jesus Cuidar de Jesus Esse era o chamado De Maria Servir o corpo De Jesus Quando ela era pequena Ela lhe amamentou Ela deve ter dado Alimentação Para Ele Ela cuidou Da vida De Jesus O chamado De Maria Era para Ser mãe Era para Liberar uma Realidade E ajudar No cumprimento Do chamado Agora Você estranharia Muito Se Deus Tivesse dito Para Maria O seguinte Você Será Mãe Do salvador Da humanidade E aí Nenhum Nenhuma Criança Fosse formada No ventre dela Você olharia Para Deus Falaria Maria Olharia Para Deus Falar assim Como assim Você é mãe Do salvador Se eu não estou Grávida Irmão Entende uma coisa Aquilo que Deus Te chamou Para fazer Ele gerou Em você Aquilo que Deus Te chamou Para fazer Ele já Criou Em você As condições Para esse chamado Existir Quem está pegando O que eu estou falando Aqui A palavra É a unção De Deus É como se fosse Uma moeda Você não tem Apenas o lado Do número Você tem O número Você tem O lado Da cara A palavra De Deus Não apenas Diz Uia E esse microfone A palavra De Deus Ela não apenas Diz O que fazer Mas ela Gera Nessa mesma palavra Uma unção Para realizá-la Tem gente Tem gente que só Olha o lado Da moeda Que diz O que eu devo Fazer Mas não Olhou para o outro Lado Da moeda Que tem Uma unção Para fazer Aquilo que ele Mandou fazer E meu irmão Se Deus Se Deus mandou Se Deus mandou Você perdoar Ele já Te deu Um são Para perdoar Se Deus Te deu Um chamado Ministerial Ele também Te deu Uma unção Para esse Chamado Ministerial A mesma Palavra Liberada Para o seu Chamado É a mesma Palavra Que gerem Que gerem Condições Para esse Chamado Existir Porque Deus É coerente Deus não iria Te transportar Para o Chamado Dele E não Te dar Condições Para o Chamado Dele Deus Não iria Te chamar Para cá E não Prover Para a sua Vida Deus Gera em Maria Jesus E Jesus Vai crescendo Na barriga Dela Jesus Vai sendo Formado Meu irmão Aquilo que Deus Diz para você Deixa isso Crescer Em você Deixa isso Se formar Em você Porque quando Aquilo que foi Liberado Gerado Nela Saiu Dela Preste atenção No que eu vou dizer Quando aquilo Que foi Liberado Na barriga Dela Foi gerado Aquilo Parecia Um imã O corpo De Jesus Na manjedoura Parecia Um imã E a vida Inteira Dele Parecia Isso Um imã Que atraia Todo o favor De Deus Para ele Porque quando Jesus Nasce Vem ouro Vem incenso Vem mirra Vem provisão Para José e Maria Fugirem para o Egito E lá ficarem Por um bom tempo Aquilo que Deus Gerou em você Atrai A bênção E o favor De Deus Meu irmão O que que eu faço Drummond Deixa Fluir Deixa se formar Deixa ser gerado Meu irmão Você vai ver Que nesses anos Deus Deus vai gerar Muitos sonhos Em você Os alunos Digam amém Deus vai gerar Muita coisa Em você Nesses dias Muita coisa Líder de louvor Pastor Opreiro Deus vai gerar Coisas novas Em você Aqui Você vai ver Sair E vai ver Que vai atrair Coisas Deus não tem Compromisso Com o caminho De escuridão Que nós tomamos Mas Deus tem Compromisso Com a luz Da palavra Que ele liberou Sobre ti Meu irmão Se estar aqui Eu creio Que estar aqui É a luz Da palavra Se prepara Meu amado Porque estar